Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal, galera! Hoje eu tô trazendo um game pra vocês, chama Mineraland, pra gente entender como esse game tá funcionando. De imediato, já peço a você que se não for inscrito, considere se inscrever, porque a inscrição é muito importante e fazer parte da nossa família e ajudar a construir a história do canal. Lembrando, clica aqui do lado, você se inscreve rapidinho, não custa nada. Curte, compartilha, que vocês me ajudam bastante. E caso aparecer aquele anúncio maroto, deixa ele rolando rapidinho pra você, mas é muito importante pro canal, galera. Se você jogou algum game em NFT durante o ano de 2021, você deve estar bem familiarizado com esse mapa aqui que tá na tela. Qual o jogo que lembra vocês quando vocês olhem aqui? Exatamente, Mineraland é um jogo bem parecido com o Bomb Cripe. Primeira coisa, pessoal, tomem cuidado. Eu tô trazendo um conteúdo pra vocês, façam sua gestão de risco, porque jogos que são muito parecidos têm potencial de dar ruim. Mas pode ser que dê bom também, depende da sua gestão de risco. Não quero que depois vocês se exclamem, caso vire um scan, ou caso ele dê lucro. Porque nós sabemos, se der lucro, ninguém até hoje mandou nenhum dólar, nenhum centavo pra minha carteira. Então vamos vestir as calças de gente grande e vamos entender o que tá acontecendo com esse game. O que eu fiz aqui? Pra testar o game, eu fiz um digger aqui. Na verdade, os bichinhos aqui, eles se chamam digger. Eles não são os bombes, mas eles mineram esses blocos aqui também. O token já tá listado aqui no CoinMarketCap. Teve um pumpzinho aqui de 20, tá de 18 centavos. Vamos entrar no Applecoin também pra gente analisar o gráfico e dar uma olhada no tokenomic dele. Vou pôr aqui no diário pra vocês verem. Vamos puxar aqui o diário. Pra entender mais ou menos quanto tempo esse token já tá sendo lançado. Olha, hoje na gravação do vídeo pra vocês, eu comprei um pouco do token aqui, ó. Ah, quanto? É 1,80. Deu 1 dólar e 82. Comprei um pra me minerar, pra me testar se tá me minerando. O token tava a 6 centavos, tá bom? A exatos 3, 6, 9, é uns 10 dias atrás. Fez 3x aqui no valor. Antes você pagava 3 vezes menos pra tá começando no game. Você precisa de 15 diggers pra tá entrando no game. E é o mesmo sistema do Bomb Cripto. Porém, tem uma diferença muito interessante que faz dar uma vida pro token. Eu quero mostrar isso aí pra vocês pra ver o que vocês acham. Comentem aqui embaixo que esse jogo promete cobrir alguns buracos que o Bomb Cripto não cobriu. E ele já começou bem, mostrando o sistema de queima interessante dos diggers, que seriam os nossos bombes. E eu vou mostrar pra vocês. Então hoje, pra você entrar, um digger tá 1 dólar e 80. 15 diggers aí vai tá 24 dólares, mais ou menos, pra você entrar com o time full. Você pode tá montando multi-equity. Aqui é o site. Vou deixar o link na descrição. O primeiro link na descrição pra vocês virem direto pro site. Caso vocês queiram entrar, pra mim é o meu modo de ver se você entrar com 7 diggers. É 7 dólares, 8 dólares. Não é um valor muito alto de investimento. É uma gestão de risco interessante. Então eu vou deixar o link pra vocês clicarem e virem direto. Caso você mente alguma coisa, fez a aposta, é claro. Fazer a sugestão de diggers. Comenta pra mim o que vocês tiraram aqui, tá bom? Vamos abrir aqui o tokenônico deles. Tá bom? Então a Mineraland aqui, aqui eu tenho os diggers, que seriam os nossos bombes. Aqui tem uma historinha, mas eu não vou dar muita corta pra com a historinha, porque depois, se vocês quiserem, vocês entram. Então aqui pra você ter comprado. Vou deixar o contrato da moeda fixado na descrição, pra ficar mais fácil. Caso vocês queiram comprar pela Pocoin. Copia o contrato, vai em trade e faz a compra. Vocês vão conectar a carteira aqui, normalzinho, igual era o bombo. E vai tá fazendo a compra dos bombes de vocês. Aqui o sistema vocês notam que é bem parecido, ó. Quando a gente entra aqui, você tem um... Eu tirei um comum já, tá bom? Um comum. Vocês vão poder tá entrando aqui e fazendo a... Vem aqui embaixo e fazendo a... Aqui ó, os diggers, ó. Eles vão ficar aqui. Então aqui ele vai recuperando a energia. Mesmo sistema, você entra, coloca pra trabalhar, eles vão trabalhar durante um tempo. Mas notem o que tem de diferença aqui. Notem que ele expira em 29 dias. Ou seja, no Bomb Cripto você tinha os bombes onde eles viviam a vida inteira, minerava até não acabar mais e tinha aqueles nervos. Dessa vez não. O que eles fizeram aqui no Mineral? No Mineraland, você vai pegar o seu digger, ele vai acabar a vida dele a passar dois dias. E você vai ter duas opções. Primeiro, renovar ele, reviver ele e ele viver mais 30 dias a uma taxa de 10 diggers, 10 emlens, 10 moedas, tá bom? Ou você pode deixar ele morrer e mintar outro token, outro digger. Então isso é interessante porque ele te dá uma rentabilidade e uma rotabilidade sobre o seu investimento. Ou seja, ela bloqueia pessoas que só entram e ficam só minerando, minerando, minerando e não reinvestem no game. Então aqui você tem as habilidades também, tá bom? Temos o poder, a velocidade, a estamina e a velocidade de farm e voltinha no Bomb Cripto. Então o poder, isso é quanto de saúde o bloco será diminuído ao cavar a energia, ou quantas vezes ele pode estar cavando ali. A velocidade que ele passa entre os blocos, nos blocos, né? E a velocidade de cultivo dele na fazenda. Então é bem interessante isso daí porque ele te dá que nós também temos a atualização, mesmo o sistema do Bomb Cripto, onde você pode pegar um level e subir. Então estamos bem familiarizados com esse sistema. O que muda é que ele tem esse sistema de estar morrendo. Beleza, galera? Olha que interessante. O ROE estimado. Você quer saber qual é o ROE do Minera? Se você tirar um comum e incomum no time, ou seja, fazer um time de 15 comuns, o game promete te dar um retorno de 15 a 20 dias, tá bom? Ó, o Under Block, o bloquinho, acho que é o Under. Então ele tem 80 de HP, ele vai te dar 0.01. O Iron 0.04, o Golden 0.20, o Diamond 0.62 e o Prison Block 22.000 dá 1 digger. Eu não sei, eu não tenho certeza aqui, mas creio eu que eu já dei um pouquinho de sorte aqui. Vamos abrir aqui porque aqui, ó, se não me engano, ó, então o Prison Block, eu tenho alguns blocos de prisão aqui no meu mapa, ó, eu tenho, se não me engano, é 1, 2, 3, 4 blocos aqui que vai me dar 4 diggers. Então vocês vão ter que acompanhar no canal, porque eu vou mintar mais 4 diggers ou 5, então que esses Prison Block aí vai vir mais diggers. Tá falando aqui, ó, Prison Block, 2.000 de vida e 1 digger. Então, tipo assim, vai demorar bastante pra me quebrar eles lá. Mas vamos acompanhar aqui pra vocês entenderem se o que veio e se realmente eu vou estar ganhando. Então aqui o sistema de recompensa, então o bloco de diamante dá 0.6, o bloco dourado 0.20. No mapa aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu já tenho 8. Tem quase 2 moedas MLend aqui já caso eu quebre tudo no mapa, tá bom? Que vai demorar um pouquinho devido a eu estar com o sol, mas eu vou estar minerando mais um. As chaves vai ser o mesmo sistema pra ir pro módulo APBP, tá bom? O módulo PVE, onde vocês fazem o mesmo, fazem o mesmo sistema do Bomb Cripto, tá bom? Imposto de retirada, quanto vai estar pagando pra poder estar retirando? De 60 até 79 MLends, 10% de taxa na retirada. 80, 99, 6%. 100 MLends, 3% de taxa, beleza? Vamos seguindo aqui, elementos importantes do jogo. Vocês podem ver que o jogo é bem assim, parecido com o Bomb Cripto, tá bom? Auditorias, vou deixar uma ressalva aqui que eles falam da Certique numa auditoria, mas eu não achei a certificação da Certique lá dentro ainda, creio que não foi feita ainda. Então esse é um ponto negativo. Lembrando que outro ponto, os desenvolvedores não são públicos, então temos que tomar cuidado quanto a isso, tá bom? Porque essa auditoria que tá sendo relacionada aqui não é uma auditoria tão de renome. O CEO, como eu falei pra você, eles são desenhinhos. A maioria dos jogos que nós vimos no final de 2021 vieram com esse modelo de negócio. O Twitter deles também não conseguia achar, ou seja, nós não temos pontos confiáveis aqui da equipe desenvolvedora. Porém, o investimento é baixo. Caso você se interesse, você pode estar fazendo a entrada no primeiro link da descrição, onde você vai vir direto pra lá pro site e vai estar comprando as suas moedas e entrando no game. Porque quando você entrar, você vai precisar entrar ali pra mintar os primeiros bichinhos teus, tá bom? Você vai comprar, entra pelo link aí, você vai vir igual bomb, vai clicar aqui ali embaixo pra poder estar fazendo a encheste aqui, ó. Você vai poder entrar entrando aqui, esse encheste é o meu, tá bom? Vai vir em shopping aqui, vai entrar e vai minerar 10. Tem casas também do mesmo sistema do Bomb Cripto, onde você fazia a mintar e te dar a casa pra recuperação de energia mais rápida, tá bom? Caso você se interesse. Pessoal, vamos ficar ligado aí. Qualquer coisa, se inscreve aí. Vocês têm que se inscrever no canal. Como vocês vão ficar sabendo de novidades no mundo de criptomoedas, de jogos, de tudo que acontece, notícias, sem estar inscrito. Lembre-se, 90% das pessoas que ainda vêm no canal não são inscritos. Antes era 98, já reduzimos pra 90. Então, espero que você me ajude a estar inscrevendo e reduzindo mais ainda pra gente bater 10k de inscritos. A meta agora é 10k. Estamos perto de 2k, mas eu sei que vocês vão nos ajudar a chegar a 10k. Galera, à noite eu vou fazer mais um vídeo aí minerando, aliás, dando tiro em mais 4 ou 10 diggers pra ver o que vai vir. Vem comigo aí, se inscreve e vamos acompanhar tudo o que está acontecendo. Lembrando, reforça você que chegou até aqui, faça a sua gestão de risco porque o jogo é novo, é um jogo cópia do Bomb Cripto que pode dar bom por ele ter uma morte dos diggers, forçando você a reinvestir. Porém, você pode estar perdendo tudo. Faça a sua gestão de risco porque nós vivemos nos tempos bem complicados os jogos do NFT. Não é os mesmos jogos do ano passado, aquela mesma vibe, mas dá pra gente fazer um lucrinho. Então vamos acompanhar ao longo dos dias o que vai estar acontecendo. Eu vou trazer tudo pra vocês. Lembrando, vou deixar uma playlist aqui de alguns jogos do NFT que possam te interessar. Garanto que algum vai te achar interessante. Espero que você assista, deixe o like e compartilhe e vem fazer parte da nossa família. Nos vemos mais tarde com mais detalhes do Mineralend, beleza? Tamo junto!